É uma meia de futebol, desenvolvida com um bolso interno para colocar a caneleira, para dar mais segurança e conforto ao jogador. Um dos feedbacks que os jogadores davam é que tinham sempre a meia a deslizar, ela caía, não era confortável usar as fitacolas, os manguitos para segurar a caneleira. E por isso criámos este bolso interno e durante o jogo ela, com a compressão da meia, mantém-se sempre no sítio com o máximo conforto e segurança para os jogadores. Esta meia é feita com uma estrutura de malha 3D diferenciada, em que temos zonas de maior respirabilidade, de suporte ao arco do pé, temos zonas aqui também para antiderrapante e para suporte também de impacto e para dar mais proteção ao pé do jogador. Ajuda e melhora a parte da circulação sanguínea e também a mais rápida remoção do ácido lácteo. Teve um longo período de desenvolvimento, porque foi necessário fazer vários ajustes até nas próprias máquinas para conseguir fazer esta meia e foram feitos vários protótipos porque nós fomos alterando a meia conforme o feedback dos jogadores, fomos alterando pormenores que eles gostavam de ver melhorados e neste momento temos o produto acabado, pronto para ir para o mercado. Um desenvolvimento que estamos a fazer é um pequeno dispositivo que vai ser colocado na meia, um dispositivo de vídeo eletrónico, que nos vai dizer o número de remates do jogador, o número de passes, a velocidade máxima do remate, o número de sprints, a velocidade máxima do sprint, quantas vezes é que usou cada um dos pés e dessa forma conseguimos fazer o tracking ao longo do jogo, da performance do jogador.